Já te alertei Já te alertei Mas tu continua pedindo Vai chorar agora No colinho do cretino Vai chorar agora No colinho do cretino Já te avisei Milhares de vezes que eu tenho Alguém entre eu e você Só rola um lance, meu bem Ninguém mandou se apaixonar Difícil é me ter O que eu posso te dar Menina é só prazer Então vem por cima de mim Rebolando gostoso Vem, vem, senta, senta Nesse lance perigoso Então vem por cima de mim Rebolando gostoso Vem, vem, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai chorar agora No colinho do cretino Já te alertei Mas tu continua pedindo Já te alertei Mas tu continua pedindo Vai chorar agora No colinho do cretino Vai chorar agora No colinho do cretino Já te avisei Milhares de vezes que eu tenho alguém Entre eu e você só rola Um lance, meu bem Ninguém mandou se apaixonar Difícil é me ter O que eu posso te dar Menina é só prazer Então vem por cima de mim Rebolando gostoso Vem, vem, senta, senta Nesse lance perigoso Então vem por cima de mim Rebolando gostoso Vem, vem, senta, senta Já te avisei Mas tu continua pedindo Já te alertei Mas tu continua pedindo Vai chorar agora No colinho do cretino Vai chorar agora No colinho do cretino Já te avisei Mas tu continua pedindo Já te alertei Mas tu continua pedindo Vai chorar agora No colinho do cretino Vai chorar agora No colinho do cretino Já te alertei, mas tu continua pedindo Já te alertei, mas tu continua pedindo Vai chorar agora no colinho do cretino Vai chorar agora no colinho do cretino Já te avisei, mas tu continua pedindo